Em Dubai, Giovanna Chaves surge de biquíni na piscina e beleza encanta fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Giovanna Chaves segue exibindo a beleza da mulher brasileira para o mundo. Em Dubai, a gata fez um registro com um biquíni branco em uma piscina e sua beleza encantou sua legião de fãs e admiradores. Nos comentários, ela foi elogiada. A verdadeira Barbie está aí, disse um seguidor. Linda demais, afirmou outro fã. Isso sim é uma mulher perfeita, disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Chaves? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Táchima! Táchima! Tchau, tchau!